Ao vivo, aqui na Rádio 74. Alô, meu povo. Olá, Ganzela, ao vivo. Boa noite, seu Baturma, Ganzela. Boa noite, migãos. Tudo bem? Aí o Ganzela, ao vivo. Alô, Rodrigo. Fique mais humilde, Rodrigo. Quebra não, Ganzela. Machuca não, Ganzelito. Alô, Ganzela. Alô, pessoal, acompanhando ao vivo. Boa noite. Vamos junto, pessoal. Na programação aqui, 104, estamos com a voz do Brasil, hein? E o calorão, pessoal? Tá quente aí também? Boa noite. Luiz de Paula também, Robert Ferreira. Boa noite, turminha. Alô, Eliana Nunes. Alô, Marquinhos Marques. Anderson Roberto, acompanhando ao nosso. Também, Eliana Nunes. Legal? Boa noite. Vamos junto, hein? Estamos aqui na Rádio 104. Daqui a pouquinho, damos aos trabalhos aqui, iniciamos os trabalhos na Rádio 104, com o programa Noite Sertaneja. Apresentação, comandante e também, Ganzela, hein? O Ganzelito do seu rádio. Pim, piririm. Pim, pim. Alô, Marquinhos Marques. Boa noite. Boa noite a toda, turma. Olha o calorão aqui, olha o Roca. Tum, tum, tum. Olha lá, Eliana Nunes, mandou o bonequinho do Roca, ó. Tum, 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 tum. Mostra para a sociedade que o crime pode ser compensado de alguma forma. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos acompanhando aqui. Ao vivar, só o Roca, ó. Tum, 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 tum. Alô, Sebastião, relaxa. Acompanhando nós. É, deixa aberto aí, Ganzela. Olha o Ganzela chegando por aqui, pessoal. Vai dançar, Ganzela? O pessoal tá perguntando. Não deixa. Não deixa o Bolsonaro. Ih, Ganzela, hein? Tá tão calor, hein? Vai, tá calor. Só na base da água, Ganzela. Muita água nessa hora, Ganzelito. Tá quente demais. Ganzelito, é gente boa. Ganzelito. Olha você lá, Ganzelito. Tá quente, não tá, Ganzelito? Boca aberta, viu, Ganzelito? Pessoal, pode estar interagindo conosco, hein? O telefone faz assim, 99963-5589, hein? Não esqueça. 99963-5589. Pessoal, interaja conosco pelo Zap Zap, também pelo Facebook, no Matheus José. Se tiver com o imposto atrasar, se tiver com o IPVA atrasar, se tiver com algum tipo de tributo, você não vai ter mais o seu veículo atendido. Vai receber o seu show. Vai começar o show ao vivo, hein? Uma boa educação. É sertanejo, hein? É sertanejo, é sertanejo. É sertanejo que trocamos hoje, Ganzelito. Economia. Economia, Ganzelito. Por que economia, né? Economia, né? Economizar. E aí, nessa casa, tá calor, tá quente, né? Tá muito quente, viu? Ai, tá quente, né? A BR Distribuidora, que todo mundo conhece, é a maior rede de distribuição de derivados de petróleo e de álcool em todo o país. Então, esse desmonte vai enfraquecer a Petrobras e fazer com que cada vez mais o preço dos derivados, principalmente da gasolina, flutue conforme o mercado... Olha lá, Gandel, olha. E não como custa a produção... Vai lá, fica à vontade, Gandel. O projeto de Sanderson do PSR Gaúcho altera o regimento interno da Câmara para reduzir em 25% a cota para o exercício da atividade parlamentar. Os recursos são usados no pagamento de passagens aéreas, hospedagem, alimentação, combustível, entre outras despesas dos deputados. Segundo Sanderson, a economia gerada com a redução da cota seria de 3 milhões e 500 mil reais por ano. Ele afirma ainda que a medida não vai trazer prejuízos para a atividade dos congressistas. Eu verifiquei que se nós diminuíssemos em 25% pelo menos a cota que cada parlamentar tem direito atualmente, ainda assim todos os parlamentares teriam absoluta condição de levarem à frente os seus mandatos e realizarem atividade parlamentar sem qualquer prejuízo ou alinjamento. E essa sobra, em 25%, voltaria aos cofres da União para serem utilizados em serviços públicos de saúde, educação, senhora... Não é você, né? Não é outra pessoa, né? ...para Vicentinho, do PT de São Paulo, a luta pelo Estado Democrático de Direito deve ser permanente. Ele ressalta que a defesa da democracia é essencial para garantir a representação política. O deputado lamenta, querendo ocorrer no país, ataques às minorias. Com o Estado Democrático de Direito, existem todas as condições para que, através da participação popular, o voto transparência ou o povo possa eleger-se os reais representantes, sem os filhos e sem a maldade que fizeram o cargo do presidente Lula, que foi preso injustamente e sem prova, impedindo o ensaio de candidato a presidente da República. Preciso fortalecer essa luta porque a democracia já não vale muito para o sistema capitalista, e vale muito menos ainda para aqueles que estimulam o preconceito, o ódio, o machismo, a homofobia, sobretudo contra o povo pobre, juventude negra, mulheres ou que participam de uma religião diferente, por exemplo, à mesma crise africana. Defender as propostas que envolvam justiça social e responsabilidade fiscal e zelar pelas liberdades democráticas foram os destaques dos discursos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Congresso, Davi Alconumbre. Maia disse ainda que a prioridade no novo ano são a reforma tributária e o ajuste das contas públicas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ocupou a tribuna onde normalmente os deputados fazem os discursos para dizer que o Congresso volta a ocupar seu lugar no debate com a sociedade brasileira. O Congresso está passando a ocupar um lugar que é seu por direito, como o epicentro do debate e da negociação em torno das questões vitais para o desenvolvimento do nosso Brasil. O presidente do Congresso, o senador Davi Alconumbre, destacou que as pautas de justiça social e aquelas necessárias para o crescimento brasileiro são inadiáveis, sendo uma delas a reforma tributária que aguarda há 30 anos. Couve ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, trazer ao Congresso a mensagem presidencial reacionando prioridades do governo para 2020. A mensagem presidencial... Toma café quente, Ganzela! O pessoal está comentando aqui na live. A participação com as contas públicas e recuperação da economia, incluindo as PECs do Plano Mais Brasil, o Pacto Federativo e Emergencial, o Marco Legal do Saneamento, a privatização da Eletrobras e a independência do Banco Central. Da Rádio Câmara de Brasília... Alô, pessoal! Vamos para a próxima live, que é ao vivo, hein? Um abraço aqui para o Cleiton Roberto de Paulo também. A Glorinha... Ô, Glorinha, boa noite! Toma café quente, Ganzela! Um abraço e baixou o Laxa. Tá aqui a Eliana Nunes, Robert Ferreira. Muito bem, vamos para a próxima live ao vivo!